Salve, salve, tropa! Anderson do canal, você criando brabíssimo aqui com mais um vídeo pra vocês aqui, mas vídeo não. Dizem que o jogo não ia mais atualizar, porém hoje é dia 21, só uma hora e 52 minutos, liguei aqui o jogo pra gravar um vídeo pra vocês aqui do canal, tá? E antes de continuar aqui com vocês aqui e fazer esse upgrade dentro do jogo aqui, essa atualização, já peço o seu like, peço que você se inscreva. Vídeozinho curto, tá? Só pra mostrar pra vocês que o jogo também ainda tá atualizando ainda, rapaziada. Eu não esperava isso, o jogo tô meio que dunksado aqui desse lado de cá, porque o Chromebook a gente não tinha filtrado ele legalzinho ainda. Rapaziada, tamo de volta no canal aqui com as lives de segunda e sexta, tá? A partir das 20 horas, tá? Final de semana tem live qualquer hora aí. Porém, nesses últimos final de semana a gente vai tá mexendo aqui com o nosso estúdio ainda, que não tá totalmente pronto ainda, a gente tá em teste aqui no canal, tá? Já se inscreveu? Ativou o sininho pra não perder as notificações? Então vamos comigo aqui agora, vamos obter essa atualização aqui agora do Modern Comit 5, tá? Bravo demais, tá, rapaziada? Vamos ver o que que vai rolar aí, né? Vamos rapidinho aqui, ó, vamos lá. Sempre permitir, Microsoft, já, vamos lá, vamos permitir. Se não, se não, se não, se vai ir mais rápido. Tá, tá abrindo aqui uma tela aqui do outro lado aqui, que eu vou puxar pra vocês aqui. Source, ó, obter, vamos fechar aqui, vou mostrar pra vocês que ele abriu uma outra janela aqui do lado, vou puxar pra vocês aí. Né? Vamos colocar atualizar. Ó, não tá indo, ó, pediu pra atualizar. Ah, foi. Vamos lá, vocês tão vendo aqui, deixa eu puxar pro lado. Dá um grint. Fica menorzinho aqui que vocês veem que tá atualizando, tá? Deixa eu diminuir a minha webcam. Bravo demais, rapaziada, tá gostosinho, hein? O novo cenário aqui tá mais isolado, a gente vai tirar um pouco do eco da voz. Vou colar essas... Quanto o jogo atualiza ali? Vou colar essas espumas aqui na parede aqui pra tirar um pouco do eco. Vou colar uma aqui do lado, no fundo, na frente. É, tira da frente aí, Ander. Tá, é que o Ander é assim, rapaziada, a gente não tem frescureba aí não, tá? Quero só mostrar pra vocês que o jogo atualizou, tá? Dia 21 do 8, tá? 2022 aí, nova atualização aí do Modern Combat 5, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí com essa atualização. Se o jogo vai continuar abrindo, se não vai abrir. Por isso que é bom você tá inscrito aqui no canal, tá baixando, tá compartilhando com seus amigos aí, tá? Se você ainda joga esse jogo, deixa nos comentários, tá? Desculpa também pela minha demora, já era pra me dar de volta aí. Eu falei que um ou dois dias, mas eu já tinha falado que nos finais de semana eu ia mexer com o Senado. Mas se eu começar a mexer, se eu tivesse começado a mexer, só nos finais de semana, rapaziada, eu não ia ter como ter live durante a semana. Então eu já, tipo assim, peguei firme pra fazer tudo, parte elétrica, fiação. Ainda falta instalar alguns exaustores aqui pra um pra mandar o ar, outro pra tirar, eu já coloquei aqui em cima da minha cabeça aqui. Mas ainda falta bastante coisa que a gente tem que modificar, por exemplo, destruir o resto da sala, tá? Pra você adaptar um pequeno estúdio caseiro, que nem o Wander fez aqui, você tem que fazer uma série de coisas, tá? Então é bem complicado, né? Vamos ver quanto tempo que eu atualizo aqui. Tá demorando aqui, né, meu? Tô achando, achei que era mais rápido essa bagaça aqui, né? Tô aí com três minutos de vídeo, tá? Já pedi tudo que eu tinha pedido pra vocês aqui. Espero que vocês deixem aí nos comentários se você já atualizou o jogo ou não, tá? Espero que você tenha chegado no vídeo até aqui, não pulem o vídeo, tá? É muito bom que você assista pelo menos metade do vídeo ou praticamente inteiro, pra você poder entender, jovem, tá? Às vezes eu tô dando dica pra vocês, vocês vão lá e me perguntam. Às vezes você não, tipo, não viu o vídeo. Você vai nos comentários e vê os comentários e pronto, só vê o título ali e vem fazer a pergunta pra mim. Assiste o vídeo, estuda direitinho. É melhor você assistir o vídeo, participar da minha live, pra você tirar a sua dúvida, jovem. Então é muito bom você estar sempre participando aqui das lives do canal, que eu procuro ensinar. E assim, mandando um salve aqui pro meu amigo Rogério, Brandão, Jeffrey Lopes, Madruga, Amanda, Alan. São pessoas que estão sempre com medo ali e podem estar tirando as suas dúvidas ali. Entre os demais, Rianca, Juan, Alessandro, vários aí que participam da live ali, muitas vezes dão ajuda ali pra tropa que tá lá. São pessoas que me seguem sempre aqui no canal. São poucos, tals, mas estão sempre ali. O Madruguinha, muitas vezes o Ghost, tá? Pra dar um salve pra toda essa galera que me dá uma força aí, tá, tropa? Então aproveita esses vídeos também, aproveita o seu salve aqui, pra fazer o seu gostezinho aqui. E não esquece, deixa o seu like aqui pra mim também nesses vídeos, tá? Eu tô quase pausando ali, parando, ó. Entre em ação do Melhor Sério, e não vai não, velho, tá? Vamos ver aqui. Tá pausado, pô. Puts, meu, o bagulho tava pausado, Wander. Você tá 3 minutos aqui, se trollou, nóis. É, eu optei o pause sem querer, tropa. Mas agora vai rapidinho, tá? Voltando ao assunto aqui. Então presta muita atenção, tropa. Antes de você fazer o seu comentário, que às vezes é eu mesmo, e eu tô com muito trabalho esses dias aí. Ótimo você ter chegado no vídeo até aqui. 5 minutos aí praticamente, só ouvindo o Wander falar, tá? Nesse vídeo curto aqui. Não vou fazer uma capa histórica também aqui não, porque eu tinha ligado o jogo pra jogar. Pra gravar uma gameplay pra vocês aí, pra ver como o jogo tá. E assim, continua assistindo meu vídeo, começo ao fim, que nem agora. Vou colocar pra jogar aqui. Então se você assistiu até aqui, assiste até o finalzinho. É um minuto ou dois aí, tá? A gente vai tá fazendo uma leve partida, sei lá, uma gameplay rápida aqui pra testar. Depois da atualização, vamos ver como é que ficou pra vocês. Então se você assistiu até aqui agora, pegou um bom momento, tá? Vamos ver, ele vai tá abrindo aqui, ó. Iniciando o jogo normal. Eu estou sem áudio. Deixa eu ligar aqui o Homer. Espero que tenha saído áudio, pelo menos da minha voz, tá? Ó, coloquei pra jogar, ele já... Tá show aqui. Vou fechar de novo, vou abrir de novo. Deu uma crachadinha ali do nada. Vamos abrir de novo. Posso acertar, porque eu deixei ali a janela do Microsoft aberta, tá? Ó, tá carregando bem rápido. Pau, chato. Aquele da barra. Beleza. Tá alto pra cacete aqui. Vamos dar uma baixada de volume aqui. Vamos... Vamos numa gameplay, né, mano? Vamos testar num gameplay. Nada mais justo, né? Do que numa gameplay pra vocês aqui. Tá? Uma atualização aí. 2022, né? Brabo demais. Vamos ver aí com esse upgrade aí, com essa atualização aí que que rolou, né? Sendo que não vai atualizar mais, rapazada. Vamos ver. Não vai pela minha gameplay não, faz tempo de jogo, tá? Tá pronto. Tem umas três semanas aí que a gente vem aqui. Tires set. Tires activate. Tires activate. Tires. É só ali é Recon, tem que pegar o Under aí, mas não pegou não. Cara, tá normal, cara. Eu tô meio perdido no mapa, assim, rapaz, só que eu tô no jogo, tá? Eu quero bombeir, né, velho? Meio que... Pô, fui trocar ali, acabei apertando o botão errado. Meu, Luna mole nessa. Não é, cara. Tô matado. Vou pegar ele, tropa. Não esquece, tropa, deixa nos comentários aí na atualização que você achou do jogo. Pra mim, tá normal. Cara, cara, me acertou da onde, velho? As flechas. Não, não, não é, cara, também. É, fora ali, pô. Não, não é, cara. Ah, bota, bota na lisita aí. Pra mim, não é, da pesada. Puxadão. Caraca, quantos caras já estão? Nossa, vai em cima, que sorrudo, hein? Eu vou buscar ele. Caraca, o cara tá ninja, hein? Ah, mesmo, eu tô pela parede, cara. Que estranho isso, hein, mano. Que horror. Tá bom, 5 barra 4, foi só um treinamento, nova atualização aí, foi só um testezinho aqui, tá? Rapaziada, fica com Deus aí, até o próximo vídeo. Não esquece, não esquece de deixar o seu like, se você assistiu até o momento aqui, os 10 minutos. Muito obrigado, eu vou ficar rico no YouTube, se 10 pessoas assistiram esse vídeo aqui, ia dar, ó, você tá vindo pro Under, tá? Faz nada, continua compartilhando, continua se inscrevendo, tá? A gente vai tá trazendo o Modern Combat 5 durante a semana aí, uma, duas, três vezes por dia. Mas não vou deixar de tá trazendo novidades pra vocês aqui, tá? Como essa aqui da atualização, no dia 22 eu tô fazendo atualizações, tá? Do jogo do mês 8, dia 21 do mês 8, 2022, tá? Agosto, é isso? Certo, tropa? Fui, valeu, até o próximo vídeo. Desculpa aí pelo finalzinho meio que bugado, porque eu não tenho certeza que é dia 21 hoje, que eu tô sem datas aqui. Deixa eu ver no celular. Dia 21 de agosto, é exatamente, tá? Agora são duas e três, certo, tropa? Fui, valeu, até o próximo vídeo aí, bacaninha, hein? Tá gostosinho, vem comigo.